A Vigilância Epidemiológica de Arassatuba informou o pessoal que o estoque da vacina pentavalente está reduzido devido a atrasos no envio das doses solicitadas à Secretaria de Estado da Saúde. O Guilherme Leal está na redação do portal sbtinterior.com e ao vivo traz os detalhes para a gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, tábuas, bom dia a todos. Olha, a Prefeitura de Arassatuba informou que está tendo aqui um problema para poder fazer a vacinação das crianças de 2, 4 e 6 meses de idade e é um problema que está atingindo outras regiões também. São José do Rio Preto, por exemplo, informou que recebeu as doses da vacina pentavalente em maio e em junho deste ano. A Prefeitura disse que em Rio Preto são administradas entre 1.300 e 1.400 doses dessa vacina e que enquanto durarem os estoques atuais, a vacinação vai continuar acontecendo. Em Prudente, a Prefeitura informou que não está tendo nenhum tipo de problema, que o estoque ainda vai conseguir suprir a demanda da cidade. As três prefeituras informaram para a gente que a distribuição dessa vacina é de responsabilidade do governo do Estado. Nós procuramos então o governo do Estado de São Paulo que informou que tem recebido as vacinas de forma inconsistente do Ministério da Saúde. A gente então procurou o Ministério da Saúde, só que ainda não tivemos um retorno oficial para saber quando que essa situação vai ser normalizada. Tanto em Arassatuba quanto em Rio Preto, é importante frisar, a vacinação ainda está acontecendo com o estoque remanescente. Só que, como eu disse, ainda não é possível precisar quando que o estoque vai ser normalizado, porque nós ainda não recebemos um retorno do Ministério da Saúde. Essa vacina é importante porque ela protege as crianças de doenças muito perigosas, como a hepatite B e a coqueluche, por exemplo. Por isso que causa aí, com certeza, preocupação nas mães. No nosso portal de notícias, o SBTinterior.com, tem uma reportagem que trata ali de um outro problema que também preocupa, só que agora todos os moradores aqui do Estado. É que São Paulo, Jéssica, já registrou quase 270 mil casos de dengue só neste ano. Então, para ter acesso a esse conteúdo completo, é só acessar o nosso portal de notícias, SBTinterior.com. É isso mesmo, notícias importantíssimas para você de casa. Então, acesse o nosso portal, SBTinterior.com. Guilherme Leal, obrigada pelas informações.